Qual o seu objetivo como empresário, profissional, liberal? Qual é? É você mudar o estado emocional das pessoas, ok? Muita gente fala o seguinte, como assim? Não entendi nada. O que é estado emocional? Estado emocional é como você se sente, as suas emoções, porque não é uma emoção. É um conjunto de emoções dentro de você que gera um estado emocional. Um produto nada mais é do que um transformador de estado emocional. Você torna a pessoa mais segura, você torna a pessoa mais autoconfiante, você torna ela mais feliz e por aí vai. Se você muda o estado emocional, você recebe por isso. Então o teu produto ou o teu serviço na realidade não é o objetivo. O meu objetivo é vender o produto. Esquece isso, não é isso. O teu objetivo é mudar o estado emocional daquele sujeito para o qual você vai vender o produto ou o cara que vai comprar de você. O teu objetivo não é o produto, o teu objetivo é o estado emocional do cliente. E não é o cliente também, é o estado emocional dele. Para onde você quer que ele vá, que ele leve a emoção dele. E quanto maior for o gap do estado que ele está para o estado que você jogar ele, quanto maior essa distância, mais ele vai pagar a você por isso. Então é por isso que você tem que ser um especialista de pessoas, não de produtos. Conrado, eu sou especialista em fazer laços em caixas de sapato, de presente, né? Você está... o que você está mudando com isso? A pessoa recebe o presente e ela fica muito mais feliz. Legal. Então você é um especialista em deixar pessoas felizes através, por meio dos laços que você dá nas caixas de presente. Então você tem que entender o que deixa aquela pessoa feliz. Não fazer um laço melhor. O laço melhor vai deixá-la feliz? Vai, então ele é melhor. Um laço melhor, na sua opinião, vai deixar ela mais feliz? Não. Então não é o laço que de fato faz a diferença no teu negócio. Se você é um dentista, você já tem a objeção do doutor, vai doer. Então como é que você muda o estado emocional daquela pessoa para melhor? Por exemplo, odontologia humanizada, você provar que não dói. Tem uma dentista que eu vou sempre. Por quê? Porque nunca dói quando eu vou lá. Então com isso, ela muda o meu estado emocional para melhor. Porque dentista você já começa no estado emocional lá embaixo. E se você muda para pior, ou é uma necessidade, a pessoa tem que comprar aquilo ou ela não vai comprar. E fica muito mais difícil vender. Guarde isso. O seu produto é o meio. O teu objetivo final nem é o cliente. É o estado emocional do cliente no final do processo. É a transformação dele. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender tem uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clica no botão em algum lugar aqui dessa tela para você saber mais sobre o workshop de funis de vendas que eu vou dar durante dois dias para ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos dez anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clique no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo e você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá.